Olá amigos, sou grato pela atenção de todos. Pessoal, essa aqui, cereja do Rio Grande, vindo com muitas flores, mudas aí a promoção, olha a altura, a minha cabeça está dessa altura aqui, muda está aí com mais ou menos 2 metros, 2 metros e 20 de altura, muda adulta, estou mostrando aqui para vocês ela produzindo, e olha que coisa bacana quando eu falo para vocês que essas nossas mudas já são velhas, tinha aqui umas 30 mudas, era cheio dessas mudas num saquinho pequeno, tá? Envie aí para o Brasil todo essas mudas, para quem não sabe quem somos, somos o Horto Meirelles, trabalhamos com venda de frutíferas nativas exóticas e estamos enviando para todo o Brasil. Olha aqui até a marca do torrão original, pessoal, olha, está 6 meses nesse sacolão aqui, 6 meses, aproximadamente, ainda tem a marca do torrão original, lógico que ela já enraizou nesse sacolão todo. Aqueles que compraram conosco, né, desse lote aí a 40 reais, que eu falei que já era planta bem velha, prestes a produzir, e olha aí a prova para vocês, está vendo? Olha que maravilha! E ela está começando a brotar agora, né? Tem muito galho ainda aí para vir com fruta, para vir com flores, né? Aqui está vindo com flores. Então, isso aí, quando a gente falar para vocês que as nossas mudas já floresceram, pode acreditar que a muda já floresceu, tá? A água me chama, não, né? A gente procura sempre passar informação para vocês que ela é precoce, começa a produzir aí com 6 anos, ó. São várias cargas em sequência, tá? Venho mostrando isso aqui para vocês aí, já há alguns meses, ela produzindo, não é nem há alguns dias, né? Alguns meses. Já foi colhido fruto, ó. Tem fruto grande, fruto pequeno, ó. E sempre assim, ó, com muitas flores, né? Não dá nem para entender como é que pode, de onde é que vem tantas flores, hein? Sempre mostrei esse lado aqui cheio de flores, com frutos, ó. E, ó, ainda vindo mais botões aqui, ó. Essa é a grume chamanã itaguaense, excelente para vaso. Ainda temos mudas de manga no sacolão, ó. Começando a vir com flores, ó. Tá? Manga pubá tradicional, né? Manga palme, tome, espada. Rosinha, tá? Temos também uma variedade de manga muito boa para vaso. Essa manga aqui, rosinha, também está vindo com flores, ó. Mais ali. Essas mudas estão a 80 reais, né? As mudas vão com 1,60 metros, até 2 metros de altura. Olha. Como que é bonita, né? Grume chamanã floresce muito. E pitanga tuba, ó. Mudas aí bem formadas, já com frutinhos aí, com muitas flores, ó. Tá todo lado aqui tem flores nela. Olha lá. Pitanga tuba. Temos também pitanga bananinha. Acabou caindo as pétalas quase todas, mas, ó. Isso aqui é pitanga tuba, tá? Temos mudas aí a 60, já com 3 anos. Essas mudas já tem capacidade para estar florescendo, tá? A pitanga tuba. Temos mudas maiores, ó. A 100 reais. Tá com 1,10 a 1,30. Temos mudas ainda maiores, já assim, plantada num vaso. Num vaso grande. E cheia de flores, como eu mostrei, tá 150. Temos mudas também a 10 reais, 20 reais. Temos mudas de pitanga tuba de vários preços. Bastante mudas. Isso aqui é a fruta do mistério, né? Temos mudas aí pequenas no momento. As mudas grandes produzindo, esgotaram. Produz também o ano todo, ó. E olha como a pitanga preta é produtiva. Esse pé aqui tá tomado, tomado de frutinhos pequenos e flores. Isso aqui é a pitanga preta. No momento temos mudas aí com 1 metro, aproximadamente, a 30 reais. Essas matrizes grandes produzindo, esgotaram. Fizemos novos pedidos. Estamos só esperando chegar. Temos também gin cereja. Isso aqui é a gin cereja. Temos mudas aí a partir de 20 reais a gin cereja. Ainda temos a bio solimões, a bio ticuna. A bio verde, a bio roxo, a bio amarelo tradicional, tá? Vários tipos de abio. E na sequência eu vou estar mostrando pra vocês uma cítica, tá? Que foi bem, não vou dizer rara, né? Mas bem difícil de você encontrar, tá? Bem difícil mesmo. Aqui é muda de pera, no saco pequeno. Tem algumas dando flores. E é bem interessante. A lima de bico. Eu vou até estar mostrando na sequência pra vocês e tá explicando. Tentando passar pra vocês aí o sabor, a diferença, né? E aqui tá a nossa longana, né? Já segurando alguns frutinhos. Ó. Longana. A lixia bengal, né? Alguns reclamam que não produzem em clima quente. Essa daqui é bem ruizinha pra estar produzindo em clima quente. Mas, ó. Tá com flores. A My Pink, ó. A diferença. Muito mais produtiva. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha como a My Pink. Quantas flores, né? Isso aqui é uma muda só, tá, pessoal? Tudo esses cachos de flores que eu tô mostrando aqui, ó. É uma muda só. Aqui, ó. Com todas essas flores, ó. É uma muda só. Top, top mesmo. Vou agora mostrar pra vocês alguns cítricos. É bem interessante. É uma pena. Essa planta tá assim, embolada. Porque eu não tô conseguindo arrumar e organizar. Mas eu vou dar um zoom aqui pra tentar mostrar pra vocês, ó. O Ingar. Congesta. De folhas borladas. Olha que planta. Pessoal, quem gosta de planta ornamental, não tem como não gostar. Do Ingar Congesta. Eu vou tentar mostrar ali pra vocês de mais perto. Eu tenho mostrado ele, mas só com uma ou duas florzinhas. Vocês não têm ideia da quantidade de florzinha. O quanto é lindo demais. Sem contar que é uma frutífera, né? E outras. Sem contar que é uma flor que o beija-flor adora, tá? O beija-flor visita muito. Olha a quantidade de flor aqui pra abrir, pessoal. Olha só. É top, top mesmo. Veja, isso aqui é coisa de outro mundo. Tudo que Deus fez foi bem feito. Olha pra isso. Parece um pompomzinho. Aqui embaixo também, na parte mais baixa. E a muda que tá no vaso, tá? Olha a quantidade. Lindo, lindo demais. Isso aqui é... Isso aqui é terapia, ó. Olha que maravilha. Top, top mesmo. Engar com gesto de folhas por lado. Uma frutífera, né? É... Ornamental. Tá? Muito, mas muito linda. Pro lado de cá também, ó. E temos bastante variedade, né? Mais frutífera aqui produzindo. Agora vamos pra lima de bico. Aqui é a bênção, né? Que com muito trabalho, muito esforço. Opa! Conseguimos comprar. E ainda estamos ralando, né? Pagando, tá? Esse terreno aqui do lado da loja. Onde a gente vai estar ampliando. Eu tô tocando nesse assunto. E é uma forma de eu agradecer a vocês, tá? Que sem vocês... Vocês fazem parte dessa... Conquista, né? Eu dou graças muito a Deus. Por ele ter me abençoado. Ter honrado o meu esforço. A minha luta. E a vocês que estão sempre nos acompanhando. Ó, a lima de bico, pessoal. Olha. Ela verde já é doce, tá? É um sabor mais top, top. Muito bom. Agradecendo a vocês, né? Vou estar sempre aí acompanhando nossos vídeos. Compartilhando. Olha como essa laranja é champanhe. Champanhe, ó. É que eu gosto muito da champanhe. Essa laranja melancia está. Com muitos frutos. E olha que está vindo aqui, pessoal. Olha a quantidade. Frutos de vários tamanhos. Que é a laranja melancia. Mas muito, muito produtiva. E aqui tem outras variedades, tá? De cítricas. Poncã, mexerica, limão siciliano. Tanjo, limão doce tanjo, né? Esse limão doce tanjo, ele é muito parecido com a champanhe. Para mim é uma das melhores. Aqui são poncãs com frutos. E estão vindo com mais flores, ó. Ó, quando eu falo para vocês. Mais lima. Muito produtiva, tá? Vou estar tirando fruto aqui verde. Para estar mostrando a vocês. Vou cortar ali. Para estar mostrando. E vou estar falando um pouco do sabor. Que é bem diferenciado mesmo. Lima de bico. Para quem não sabe. O limão tai chi. É uma lima. Lima ácida. Essa daqui é lima de bico. Uma lima doce. O sabor não tem nada a ver com a... O sabor não tem nada a ver com a lima da peça. Com laranja lima. Não tem nada a ver. Isso aqui é o iguaria. Muito superior. Muito mais saboroso. E aqui é jabuticaba híbrida. Com frutas, tá? A cem reais que vendemos, tá? Colocamos lá na promoção. Continua, tá? A noventa reais. Na promoção. A jabuticaba híbrida precoce. Lembrando que sempre deixamos nosso endereço. Nosso whatsapp. Na descrição do vídeo. Primavera é muito bom isso aqui. Bixiriquinha baixinha. Tipo um bonsai. Cheia de flores. Vamos partir o fruto. E vamos aí. Falar um pouco sobre a lima de bico. Mais um aí. Que temos aí no outro meireles. Eu acho que devemos ser um dos poucos. Ou o único que tem ela disponível aí com fruto. No mercado. Eu acredito que somos o único. Ao menos que eu tenha visto. É muito pouco falado dela. A gente passou a divulgar bastante. A laranja champanhe. Hoje em dia o pessoal já conhece bastante. Vamos agora para a degustação. Eu já cortei o fruto aqui. Tá? Vou estar mostrando a vocês. Aqui o fruto por dentro. Esse aqui eu não estou achando nenhuma semente. Até agora né? Mas tem semente. Tá vendo? Então vamos lá. Na hora que você corta essa lima de bico pessoal. O que você sente é cheiro de limão. Tá? Pega a casca aqui assim ó. Fizer assim. Cheiro de limão taiti. Tá? Cheiro da lima ácida né? Porque o limão taiti não é limão. É lima ácida. Aí você pá e pega. E prova. Tá? Minha boca está encostando aqui na casca. Irmão taiti puro. Agora vem na fruta. Ó. Vamos provar. Hum. A cor. Meio amarelada. Doce. Mesmo verde pessoal. Podem acreditar. Muitos clientes que estão vindo aqui. A gente segue o fruto assim verde. Dá para o cliente provar. E olha que ele não comeu fruta do milagre não hein. Hum. Ó. Muito doce. E amarelinha amarelinha. Tá vendo? Queria compartilhar isso aí com vocês. Tá? Mais uma novidade aí. Que tem aí disponível no... Porto Meireles. Muda aí bem formada. Com frutas né. Que é o interessante. Todo mundo hoje em dia está procurando. Hoje é domingo. Finalzinho de tarde. Está escurecendo. Estava aqui trabalhando. Cortando bombona. Serviço não para. Correria só. Colocando a alça. Reaproveitando. Isso aqui é resto de fio que é descartado. Ver as empresas aqui. Procurando sempre reciclar. Essas bombonas também é uma maneira de você estar reciclando. Além de ser o custo benefício muito bom. Tá? Essas daqui ó. Maior. É 30 litros. O material dela é bem grosso. Né? Um material bem resistente. Tá? Vale muito a pena. Que agora a gente vai lavar. A gente vai estar vendendo essas bombonas aqui. A 28 reais. Já cortadinha. Com alça. Tá? Dos dois lados. E gratidão. Gratidão a todos. Ó. Muita longana. A gente atendeu. Gente aqui hoje de manhã. Que levaram longana. Que levou também a mora. A nova mora. Que aí descobrimos. Alguns estão dizendo que é a mora chilena. Mas não é. A mora chilena. Ela é igual. Muito igual. Muito igual mesmo. A mora italiana. Tá? Bem semelhante. E essa mora que a gente descobriu. Que a gente falou no vídeo. Que a gente não sabe o que é. É porque. É a mora semelhante. A mora portuguesa. A mora chilena. A mora italiana. É da mesma família. É o mesmo tipo de amora. Tá? Não tem nada a ver com a mora do éba. Não tem nada a ver com o framboesa. A gente só está falando para vocês. Que não sabem o nome que foi dado para ela. Porque falta. Dar um nome. Para essa mora. Porque. A característica dela é bem diferente. Da mora portuguesa. Tá? Desde tamanho de folha. Brotação nova. Vem com a coloração diferente. E a doçura. O fruto fica mais doce. Então é isso. Agradeço a todos. Finalzinho de tarde. A tranquilidade. E olha aqui, pessoal. Nesse pedacinho aqui de chão aqui. Vou achar para vocês aqui um pouco. Aqui nessa direção aqui. Aqui do meu lado. A 150 metros. Quem vem aqui. Acessar a loja. Tem uma rodovia. Que vai direto. Para Itaipu. Fica bem pertinho daqui. Acredito que deva dar aí. 10 quilômetros. Aproximadamente. Rodovia boa. Não tem engarrafamento. Que é aquela. Muvuca do rio. Para fazer entrega lá. Eu perco mais tempo em engarrafamento. Do que do próprio trajeto. Tá? Falo muito mal do rio. Que o rio é perigoso. Que é isso aqui. Graças a Deus. Nunca aconteceu nada comigo. Para fazer entrega na Gardene Azul. Nova Iguaçu. Duque de Caxia. Xerém. Barra da Tijuca. Tanque. Taquara. Todas essas regiões. E não vi barricada. Já vou fazer entrega aqui em São Gonçalo. Que é um município vizinho com Niterói. Os bairros que você entra. É tudo cheio de barricada. Só falta botar barricada na rodovia. Falo muito mal do rio. Mas o rio. Ele é perigoso. Naquela região específica. Onde tem aqueles morros muito altos. Cheio de casa. Ali onde o pessoal consegue se esconder. Igual um tatu. Fugindo da polícia. Aí realmente é uma área perigosa. Essa parte do rio. Mas você fazendo a pesquisa antes. Se você quiser. Querendo ir visitar o Pão de Açúcar. Querendo ir visitar museu. Essas coisas. Faça a pesquisa antes. Não vá no impulso. Sem conhecer o rio. Que você pode acabar caindo em regiões. Que são perigosas. É bom você conhecer o trajeto. Para onde você está indo. Então a gente mora aqui em Niterói. Perto dos principais municípios do rio. Como o Maricá. Que está crescendo muito. São Gonçalo. Que é um dos maiores do Rio de Janeiro. Para chegar também na ponte. É muito perto. Então a gente está bem. Digamos assim. Localizado. E no meio do mato. É onde eu queria chegar para vocês. No meio do mato. Para a minha esquerda. Está a Serra da Tiririca. Onde faz divisa com o Maricá. Aqui você vê. Tamanduá. Mirim. Você vê muito pássaro. Siriema. Também. Furão. Também aparece aqui. Se é nativo daqui. Não sei. Preá. E Preá. Você vê muito por aqui também. Vários tipos de insetos. Também. Bem diferente. Tem uns insetos aqui. Porque eles parecem até dançantes. Bem interessante. A gente vê cada coisa engraçada. Eu filmei. Mas acabou que. Corrompeu o vídeo. Eu não consegui mostrar para vocês. Mas o que eu queria mostrar para vocês. Isso aí. Tranquilidade. Calmaria. Não tem aquele negócio de som alto. Perturbando o teu sossego. No Rio. Bom. É isso aí. Tem muitos lugares assim. Que você constrói a casa. Igual o vizinho construiu ali. No altinho. O terreno dele. Vai até lá em cima no morro. Está vendo a virada. Do outro lado. Também é a reserva. Do outro vizinho. Que tem casa na subida. E não tem. Essa aglomeração de casa. Onde tem muito tumulto. Hoje no Rio. Ainda tem muitos lugares assim. Para você morar. Para quem quer ter sossego. Como se estivesse em uma roça. E aqui você não está na roça. Apropriadamente disso. Dito. Niterói nem tem zona rural. Acredito que Niterói nem tem a mais classificação como zona rural. Tá. E aí. Essa beleza aí para vocês. Que mora aqui. Se eu quero ir aqui em Alcântara. É rapidinho. Quero aqui em Itaipu. É rapidinho. Piratininga rapidinho. Maricá é rapidinho. Para o Rio. Tem a rodovia. Para chegar na ponte também. É muito rápido. E essa maravilha. Esse sossego. Onde eu moro. É ainda melhor. Eu moro nessa reta aqui. Perto. Bem pertinho aqui da loja. Isso aí. Gratidão a todos vocês. Fui, abençoados.